Se eu encostar em algo verde no Minecraft, o vídeo acaba. Mais um desafio que vocês me mandaram, então bora lá. Basicamente, eu tenho que tentar jogar o jogo sem encostar em nada verde. Então eu não posso pisar em nada verde, em alguma coisa verde, sei lá, da parede, alguma grama, coisas assim. Eu não posso encostar nisso. Então, logicamente, também eu não posso quebrar o bloco usando a minha mão, né? Porque se eu quebrar uma grama usando a minha mão, tecnicamente eu estaria dando um soco nessa grama. Então eu estaria encostando. Então se eu quiser quebrar algo verde, eu tenho que usar alguma ferramenta, algum bloco usando na minha mão. Pra eu não bater direto com a minha mão nessa coisa verde. Então, acho que deu pra entender. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Vai ser bem difícil, porque pode ser que eu já spawne em cima da grama, que é o que normalmente acontece. Mas, vamos lá. Já vou criar aqui o mundo. Não posso encostar no verde. Então já vamos lá. Mundo sendo criado. Já aproveita pra deixar o like, mandar esse vídeo pros seus amigos. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E manda aí os seus desafios nos comentários, que é também sempre muito importante. Vamos fazer cada vez mais pessoas conhecerem o canal. Isso foi ótimo. Ok. Começamos bem. Bem, demos já a sorte de spawnar no deserto. Isso é ótimo. Isso é ótimo. No deserto, a única coisa verde que tem são os cactos. Então a gente tá tranquilo. Posso vir aqui? Posso pegar graveto. Já aqui no deserto não vai ter árvore. Eu posso aproveitar pra poder pegar gravetos aqui com esses galhozinhos que tem no chão. Essas plantinhas secas. E agora vamos tentar... Deixa eu ver o que eu posso tentar fazer. Ali tem cana, eu não posso pegar cana. Mas também não teria muito pra que pegar cana aqui agora não. Eu consigo pegar pedra sem precisar ter uma piraqueta? Já eu acho que não, né? Então meio que... Eita. Tem mó ravena aqui. Eu teria que arrumar madeira primeiro, antes de conseguir minerar pedra. Agora, como que eu vou arrumar madeira? Eu não sei. Confesso. Confesso que eu não sei como eu vou arrumar madeira. Eu teria que, sei lá, achar um barco naufragado aqui perto. Eita, coelho louco. Por que os coelhos são assim no jogo? Alguém me explica? Os coelhos, eles simplesmente chegam e pula do penhasco. Sou meio doido, né? Mas ok, vamos lá. Se eu encontrasse alguma vila, eu acho que seria interessante. Eu posso tentar colocar, sei lá, uma meta aqui no jogo pra eu não precisar ficar jogando infinito. Não sei, eu... Sei lá, a meta é ir... Opa, tem grama aqui. A meta é ir pro... 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 Como fala? Pro nether. Mas, sei lá, pode ser. Eu já vou aproveitar aqui. Já vou pegar umas areias. Porque essas areias vão me ajudar a me locomover onde tem coisas verdes. Por exemplo, eu posso ir ali na grama. Eu posso vir aqui na grama. Se eu quiser atravessar. Eu posso colocar areias aqui assim. E assim eu não preciso pisar na grama. Então, a areia vai me ajudar a me locomover em alguns lugares que não teria como. Mas seria muito interessante eu achar algum outro bioma também, né? Porque eu preciso muito de madeira. Ficar só no deserto também não vai ajudar muito. Sei lá, alguma caverna que tenha aquelas minas dentro seria interessante. Eu tô com medo de pular na água e acabar encostando nessas algas. Porque a água é lotada dessas algas e isso vai ser meio ruim. Então eu vou dar uma andada aqui pra ver se acha algo, ó. Aqui não tem nada verde, ok. Já pulou lá pro outro lado. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente encontra algo que me deixa pegar madeira. Pode ser algum outro bioma. Não sei. Mas no deserto, por mais que seja bom que a gente não chegou perdendo o desafio, ao mesmo tempo não é tão legal porque não tem nada no deserto. O deserto é o bioma mais vazio que tem no jogo, eu acho. Então fica complicado, ó. Tem lava ali, mas o que eu faço com essa lava? Se eu não tenho nenhuma ferramenta até agora, já vou começar a ficar com fome. Ai, meu Deus. Isso daqui vai ser complicado, eu acho. Tô tentando evitar tomar dano pra não ficar com mais fome ainda. Senão daqui a pouco eu não consigo fazer nada. Devia ter matado aqui esse coelho, né? Mano, eu, real, tô num deserto vazio. 100% vazio. Se eu achasse o templo do deserto... Oh, eu tenho um coelho aqui, calma. Calma. Coelho. Coelho, coelho, coelho. Vou bater com um graveto nele. Vem cá. Toma, toma. Põe o lado no coelho. Sai. Vem aqui, coelho. Mano, que difícil acertar esse bicho, velho. Vem cá, maldito. É muito difícil, velho. Por que é tão difícil acertar o coelho? Mas agora eu vou te pegar. Coelho maldito. Vem cá. Mano, meu Deus. Que dificuldade. Coelho. Não, eu desisto. Eu desisto, eu desisto. Ele venceu. Eu vou deixar ele vivo. Não vai ter como. Mano, que difícil matar um coelho. Eu tô muito na dúvida se eu consigo... Eu acho que eu não consigo, mas eu vou testar porque eu realmente fiquei nessa curiosidade. Se eu consigo pegar a pedra com a mão. Se eu conseguir pegar a pedra com a mão... Ah, mas não vai dar ainda. Mesmo se eu conseguir pegar, eu preciso fazer uma mesa de trabalho. Eu preciso fazer uma crafting table. É, não dá pra pegar também. Eu necessito de uma crafting table. Então eu preciso achar madeiras. Pera. Graveto dá pra eu... Ah, não. Tá. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei, né? Vai que, sei lá. É o crafting que ninguém conhecia. Se juntar quatro gravetos formava o bloco de madeira. Mas não é. Não é. Não funciona, não. Testei aqui e não funciona, não, viu? O problema é que agora eu não consigo correr mais. Ah, mano. Eu tinha começado tão bem o jogo sem já chegar perdendo. Agora eu tô com fome. Ai, já sei. Eu vou ter que arriscar entrar na água. Vou ter que, sei lá, tentar pegar peixes. Nossa, olha o tanto de peixe. Olha o tanto de peixe. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Vou aproveitar que aqui não tem algas. E vou ter que pegar peixes. Peixes. Por favor. Por favor. Me ajuda, hein. Ai, calma, calma, calma. Senão eu vou morrer afogado. Aí não fica legal. Peixes. Cadê? Peixes, peixes. Vem aqui, por favor. Por favorzinho. Morram. Eu preciso que vocês morram e me dropem peixes. Ai. Aí, ó. Dropou um peixinho. Eu consigo comer esse cru. Nice. Não sei comer cru, mas eu preciso de muito, velho. Pra conseguir subir a minha barrinha ali de alimento. Pelo menos tem bastante peixe aqui. Então eu vou tentando aqui pegar uns peixinhos. Cada um dropa um, já é alguma coisa. Se eu conseguisse ferver eles, né. Botar numa fornalha. Mas aí eu preciso de pedra. E pra fazer pedra eu preciso fazer uma picareta. E pra fazer picareta eu preciso de uma crafting table. E pra fazer crafting table eu preciso de madeira. Ai, como é que eu vou conseguir madeira, velho? Eu tô num deserto infinito. Que triste. Vai. Peixe, morre. Que peixe é esse que aguenta várias pauladas? Ai, eu vou morrer afogado. Calma. Ai. Aí eu perco vida. Aí eu perco minha barra de fome junto. É complicado. Tá complicado. O jogo aqui tá num estado crítico. Eu diria. Aí, mais um. Boa. Pelo menos eu tô conseguindo pegar peixes aqui, né. Pelo menos eu tô conseguindo pegar peixes. Tô com quatro aqui já. Já é alguma coisa, vai. Já é alguma coisa. Mas eu não vejo uma madeira, velho. Encontro uma madeirazinha. Isso não é legal. Não tem nada em volta. Eu não vejo outra ilha aqui. Seja outro bioma. Ai, bosta. Vou ficar perdendo vida aí. Eu vou perder... Ai, meu Deus. É. Difícil, viu? Muito difícil. Eu não sei o que fazer, gente. Nossa. Tem um templo ali dos Guardians. Se eu chegar perto aí que ferrou pra mim mesmo. Eu não sei o que fazer. Eu não encontro nada que me ajude. Eu não consegui encontrar nada que possa me ajudar. Eu necessito de madeira pra começar o jogo. Eu só tenho graveto e areia, mano. Não é possível que não tenha nada nesse deserto. Eu estou no pior deserto. Ai, não. Não cai. Calma, calma. Não cai. Não cai. Vamos procurar. Não vou ficar correndo muito pra não acabar perdendo toda a minha estamina ali. A minha barrinha de fome. Senão ferrou de vez. Por favor, madeiras. Acha alguma mina. Aquelas que tem carrinhos. Que nela tem um chão de madeira. Tem as colunas de madeira. Ou acha outro bioma, velho. Que deserto infinito é esse? Nossa, acho que é o maior deserto que eu já vi no Minecraft. Pra todo lado que eu ando, só tem deserto. Não consegui encontrar mais nada. Ai, ai, ai. Assim vai ser difícil. Já, já eu estou com fome de novo. Aí eu vou ter que ir atrás de mais peixe. Coelho é difícil demais de matar. É. Complicado, eu diria. Tem algo ali? Não. Eu estou começando a delirar já. Estou vendo coisas. Ó, mais peixes aqui. Mais peixes aqui. Eu vou tentar... Pegar... Meu Deus, que dificuldade! E esse peixe aqui dá pra comer? Dá. Ótimo. Vou matar mais esses peixinhos aqui então. Só pra não... Ah, e agora ferrou, né? Vai estar ficando a noite. E aí... Fodeu de vez. Começou a chover. É, tá, 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 tá tenso. Tá tenso. Cá, peixe! Ai, começou... Ficou a noite. Agora vai começar a aparecer monstro. Aí... Vocês já viram, né? Como é que vai ser bom? Ah, eu estou tomando dano! Eu esqueci. Tá, peguei alguns... Alguns... Alguns salmão aqui. Pelo menos já me ajuda um pouco. Eu não vou comer esse último, porque se eu comer esse último vai começar a recuperar minha vida. Aí ferrou. Deixa pra quando precisar alimentar um pouquinho mais de novo. Ai, velho. Aí é tenso agora que começa a aparecer bicho. Olha que estranho que tá. Eu nunca tinha visto o deserto dessa cor, assim. Tá meio marrom, tudo. Que bizarro, né? Eu nunca tinha visto o jogo ficar dessa cor. Será que é, tipo, pra ser... Como se fosse uma tempestade de areia? Que muito louco. Nunca tinha visto isso acontecer. Ai, tem creeper aqui. Ô, creeper. Tem zumbi. Ih, tem esqueleto pra todo lado. Não sei o que fazer. Eu não acho nada, mano. Velho, olha o tempo que eu já tô jogando. E eu só tô em deserto. Eu tô andando sem parar. Eu só paro pra poder pegar uns peixes. Mas só tem deserto. É uma ilha de deserto imensa. Com água pra todo lado. Então eu não consigo fazer nada. Não tem um templo pra eu poder, sei lá... Pegar... Pegar... Esqueci. Pra ver se pega madeira. Não sei. Nossa senhora. Quanto bicho. Eu não tô mal conseguindo correr. Ai, que susto! Eu mal tô conseguindo correr mais, velho. Não. Sai! Meu Deus! Não acho nada! Que des... Mano, que desesperador jogar desse jeito. É muito des... Ai! É muito desesperador jogar assim, sem encontrar nada no jogo. Você spawna no meio de um deserto, sem nada. Se vira. Não tem uma madeira, não tem uma árvore, não tem um outro bioma. O que eu faço? Credo! Eu não sei o que fazer. Eu real não sei o que fazer. Pra todo lado que eu ando, eu só vejo deserto e água. E se eu tentar nadar pra achar outro continente, eu vou acabar encostando nas algas. Aí já era de qualquer jeito. É, ferrou, né? Mano, meu Deus. Tá esquisito. Eu nunca vi um jogo desse jeito. Deve ser real a tempestade de areia que tá tentando simular. Olha o tanto de zumbi. Olha o tanto de creeper. Eu não consigo correr mais. Pera, come isso daqui. Zumbi pra todo lado. Meu Deus, quanto bicho! Meu Deus! Muito monstro! Sai, creeper! Sai! Não, creeper! Deixa o like aí pra mim, 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 mim. E se inscreve no canal, que isso ajuda na divulgação. E você também pode clicar em um vídeo que tá aí na tela. Tchau, tchau! Tchau!